o alô meu povo mais um vídeo do paulo são diretamente da onde daqui da catedral e hoje dia 16 de dezembro semana que vem natal rapaz do céu já estamos no natal e eu quero vir aqui desejar a todos vocês um feliz natal opa a minha máscara tá saindo essa máscara não vai dar certo não rapaz tem uns guarda lá atrás ali né se se vier eu tirar a máscara aqui pra fazer o vídeo eles vão correr atrás de mim vocês querem ver o guarda correr atrás de mim não né sei que vocês querem mas eu não vou tirar não senão eu resolvi ficar bravo rapaz outro dia tava fazendo vídeo ali dentro do terminal rodoviário intermodal né rapaz do céu eu tava tava fazendo vídeo de repente apareceu um guarda me levei um susto rapaz falou rapaz não pode ficar sem máscara aqui não vai me levar um ovo rapaz eu saí de lá meio torto mas é isso aí hoje é um vídeo rapidinho só para desejar a todos vocês um feliz natal e um próspero ano novo e cobre esse nariz japonês e aí eu mudei de lugar agora eu tava lá mas para lá né é só para mostrar vocês que realmente ó eu falei os guarda a guardinha lá atrás ali ó aquela é polícia militar rapaz aquela ele vai levar você de favorão se você ficar se você não tiver de máscara rapaz será que não é brincadeira mas que você leva ovo sévela meu avião sévela meu avião